Salve meus amigos, salve primarada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SAMUKFZ Vou aproveitar que eu estou vindo de regeneração hoje Vou passar por dentro de Angical, quem sabe também vê se eu encontro com os amigos aí, o Sérgio Aí Angical City Bora ver né? Vai passar pelo centro de Angical Estou procurando a primeira entrada de Angical, cadê? Meu Deus Que é a primeira saída Ali tem uma placa dizendo que é ali, então é ali né? Então a primeira saída é aqui Dependendo do sentido que você vai né? Angical do Piauí Logo que a gente está nesse sentido que a gente está indo A gente fica de cara para o sol, o sol está quase ficando Já está dando mais ou menos umas 5 horas da tarde, mais ou menos por aí Se não for mais É, se não for deve ser mais ou menos eu ver aqui 5 e 15 Está marcando 5 e 15 Nesse exato momento Angical City Quero agradecer os amigos aqui de Angical Sempre acompanhando nosso canal aí Que são nossos parceiros também Nosso amigo aí Sérgio, Gabriel, Márcio E todos os outros amigos que acompanham nosso canal também Os que eu lembro O nome São poucos Porque são muitas pessoas aí Eu teria que fazer uma lista Mas eu quero agradecer a todos os amigos aqui de Angical, City Sempre estão fortalecendo nosso canal Eu venho aqui pouco em Angical Mas sempre que possível a gente está gravando aí Estou aproveitando a rota, vim de regeneração Fui em regeneração Passei na Lava Jato Lá Onde o Amigadonis trabalha também lá Deixou a moto 0, bala 0 km Está nova demais a moto, caraca Só agradecer aí Só agradecer aí ao Amigadonis Centro de Angical City O centro aqui é bem movimentado também É basicamente comparado a São Pedro Não, o centro aqui eu vou falar que é diferenciado Porque tem esse negócio aqui perto do Banco do Brasil Só para aproveitar mais A gente vai vir para esse lado aqui Para dar a volta ali Próxima rodoviária Terminal, é? Terminal rodoviário Ué São Pedro não tem terminal rodoviário Só vai ir para o Ligo aí Nascer da panificadora Pão quente E se ele está Se ele está aí Você passa lá na frente E vê se ele está Se a gente vê o Sérgio Talvez a gente consiga ver lá na frente A gente fica uma cidade bastante desenvolvida também Já está escurecendo, ó Já está escurecendo Eita, Leonardo Não gosto de andar muito tarde não Muito tarde da noite Eu não gosto de andar Sérgio 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 Angical City É isso aí Vídeo especial aí Para os amigos aqui de Angical Os amigos de Angical Vídeo especial para eles O Motovlog aí Gravado aqui em Angical Sérgio Deixa eu ver se eu vejo o Sérgio ali Beleza, galera? Tamo junto Até a próxima E fui, galera Fui Tchau 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 Tchau